Oi gente, vim trazer hoje a decoração que eu fiz nas minhas unhas, usando o girassol que o pessoal amou aí. Vou usar essa cor, se importe, da Impala. Gente, não sou manicure, então não repare porque eu não sei pintar a unha direito, tá gente? Eu não sou profissional, não sou boa na cutilagem e eu assisto muito a Fabi Cardoso e eu sempre vou pegando algumas dicas com ela pra me fazer em mim mesma, porque eu não tenho interesse em ser manicure, mas eu gosto de pintar unhas, gosto de decorar unhas, então eu pego algumas dicas, inclusive eu peguei a dica com ela, né, de dar três camadas de esmalte e eu sempre uso essa dica, como eu mostrei pra vocês aí, né, as três camadas, essa daí é a última camada que eu fiz. E eu criei outra cor, gente, mas confesso que no final eu amei o resultado, depois vocês me falam se vocês também achou que combinou, tá? Eu vou estar fazendo a aplicação de adesivos de girassol nessas unhas, e essa aí foi minha unha do final de semana, né, todo sábado eu tenho ido pintar a minha unha, e vocês podem deixar nos comentários também qual modelo vocês querem na semana que vem, qual a cor. Vou usar essa cor aí da Novo Toque pra estar fazendo, é uma cor amarela aí, gente, eu não sei o nome, não me lembro qual foi o nome dela, não sei se deu pra vocês verem aí no vídeo, mas eu dei duas demãos só desse amarelo pra me aplicar o glitter, tá? Então, sempre que eu vou fazer a aplicação de glitter, eu tento passar um esmalte quase da mesma cor do glitter, ou até da mesma cor, pro glitter ficar mais coradinho, ficar mais bonito, né, gente? Então, é uma dica que eu também peguei com a Fabi Cardoso. O renda, eu dei só uma demão, porque eu queria ele bem clarinho, então, eu só ponhei uma demão. E esse glitter aí, gente, olha pra vocês verem que glitter maravilhoso. Aí, eu fui, antes do esmalte secar totalmente, eu peguei no meu dedo mesmo e fui dando batidinhas aí, ó. O esmalte não tava totalmente seco, viu, gente? Só deu tempo eu passar o renda ali na outra unha, e já corri e vim aplicar o glitter. Aí, com o pincelzinho, tirei todo o excesso, e olha que modelo maravilhoso, gente! Esse girassalzinho de sucesso. Quem quiser adquirir, gente, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Vou ver se eu consigo deixar o WhatsApp aí na descrição ou nos comentários, pra vocês que têm interesse em adquirir os meus adesivos, entrar em contato, é, para mais informações, tá bom, meus amores? Olha pra vocês verem que película maravilhosa. Pegou um pouco de glitter ali na minha unha, não era pra ter acontecido, mas aconteceu. Mas, tá bom, né? Aí, eu apliquei, gente, fui apertando o adesivo ali na unha, até ele ficar bem grudadinho. Tentei o máximo pra não dar bolinhas, tirei um pouquinho do excesso. Lembrando que esse adesivo, gente, antes de aplicar na unha, eu cortei, cortei a parte que tava sem nada nele pra facilitar a aplicação. Mas, olha pra vocês verem, gente, que cor maravilhosa. Depois, pra finalizar, eu gosto de aplicar extra brilho, só que esse daí que eu usei foi a mesma base que eu uso pra passar nos adesivos, porque eu estou sem extra brilho aqui em casa. Mas, ficou bom. Olha pra vocês verem, gente, que coisa mais linda. Fala se não ficou um arraso. Finalizei ali a unha do glitter também com a base, né, encolou, mas é bom o extra brilho. Eu acho, né, não sei, não sou manicure, mas eu gosto de usar o extra brilho. Não usei porque eu não tinha. Olha pra vocês verem, gente, como ficou lindo esse glitter. Fala a verdade. Eu amei, fiquei apaixonada. E olha pra vocês verem o resultado. Gente, vocês acham que combinou essa cor? Eu ia pintar de amarelo, mas como eu não tinha um amarelo bonito, pintei com essa cor aí mesmo. E eu confesso que amei, eu achei que combinou demais essa decoração que eu fiz. Quem quiser se inspirar, gente, aproveita, se inspira, me marca no Instagram. E eu quero trazer mais vídeos assim pra vocês, tá? Decorando minhas unhas, usando os meus adesivos, pra vocês verem, né, como fica aplicado nas unhas. Então, gente, comenta aí embaixo qual a próxima cor você quer que eu pinte na semana que vem. Aí, toda semana, eu quero gravar um vídeo com a cor que vocês escolher e trazer aqui pra vocês, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. compartilha esse vídeo, curte, comenta, e até o próximo vídeo. Beijos!